E o futuro, o que você acha? Bom, o celular multimídia vai movimentar bilhões de dólares. Só no Japão, cerca de 90% dos celulares vendidos tem câmera embutida. Depois dos 45 anos, a perda de massa muscular é de 1% ao ano. Mas com musculação dá para reverter esse processo. Você lê esse último livro do Saramago? Espetáculo. É um tipo de... Ih, acho que perdemos o sinal. Será que chove? Veja, indispensável.